Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje daremos continuação no vídeo anterior onde eu fiquei de mostrar pra vocês o meu forno da minha cozinha modulada REM e aí já fica um adendo aqui que é muito difícil encontrar um forno que caiba perfeitamente na cozinha modulada porque como é modulada ela já vem com aquele buraco ali, né? Então é mais fácil quando você planeja a cozinha que daí você planeja pra comprar um forno, né? Na cozinha modulada é o contrário, você já tem a cozinha e precisa achar um forno que encaixe, mas graças a Deus eu encontrei a princípio, não seria esse forno, seria um outro forno que eu vou deixar passando aí na tela pra vocês, não lembro o nome agora, só que esse forno aí gente, ele ia ficar um dedo de largura de cada lado, então não ia ter aquele encaixe perfeito, né? E aí nas minhas pesquisas eu encontrei este forno que eu vou mostrar pra vocês onde o encaixe é perfeito e aí sim fica parecendo uma cozinha planejada do jeitinho que eu queria. E antes de mostrar o forno pra vocês, deixa eu mostrar aqui a minha cozinha REM e aí gente o que que eu tenho aqui é a torre quente da cozinha REM, portanto eu não sei se esse forno ele cabe naquele módulo que é só do forno que ficaria embaixo do cooktop, eu não optei por aquele modelo, né? Deixa eu virar aqui ó, é o modelo que ficaria aqui embaixo, só que aí eu não quis preferir a torre quente, então é esse espaço aqui que nós temos pra encaixar esse forno. Agora eu vou mostrar o forno pra vocês, depois a gente vai fazer a colocação e aí também vou fazer algumas considerações. E é desse forno aqui que eu tô falando, ele é da marca Miller, é o Miller Decorato, ele tem 44 litros, ele é de inox e a frente dele é espelhada. E esse foi um dos motivos pelo qual eu também escolhi esse forno porque ele é bem parecido com os elétrons que eu já tenho, com o meu microondas e com a minha geladeira. A frente deles também é espelhada, então achei que esse aqui ia combinar super bem. Aí agora gente, que que vai acontecer? Vou tentar abrir aqui porque esse forno ele é enorme e é pesado e eu não quero rasgar essa caixa porque se por ventura acontecer algum problema, né? Vier com algum problema, eu vou precisar trocar. Então eu sempre gosto de cuidar da caixa caso precise trocar, espero que isso não aconteça, mas né? Seguro morreu de velho. Aí ó, já dei meio que uma abridinha aqui, como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, pra me dar uma olhadinha se tava tudo ok. Então eu dei aquela olhada só por cima mesmo e agora a gente vai abrir aqui e vai olhar ele de fato. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.